Hoje vai ser um vídeo diferente para vocês que eu vou contar um relato pessoal de uma seguidora que me mandou e pediu para que eu dividisse com vocês essa história dela e o que ela presenciou e compreendeu até sobre a convivência com a pessoa narcisista, as dinâmicas e o pior. Porque o narcisista, assim como troca de vítima, também troca de que, gente? Religião. O narcisista também usa algumas coisas, tanto para o lado luz como o lado sombra, que eu já fiz vídeos aqui falando no canal. Então, se você estiver aqui pela primeira vez no seu canal, se joga para a vida, senta, vamos ouvir, puxa aí para ver qual era a dinâmica do seu relacionamento, o que tipo de narcisista você estava, o que você compreendeu sobre. Deixa aqui nos comentários, minha gente, se você passou por algo parecido com a da nossa seguidora, com a da nossa amiga aqui. E quem estiver pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda e a todos que já fazem parte e a todos que estão chegando, o meu abraço, o meu acolhimento e eu espero muito estar contribuindo com vocês de alguma forma e que, para quem não me conhece, o meu nome é Najalou. Espero que também já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, compartilhe, vamos ajudar mais pessoas que esse. Sempre é o meu intuito aqui para com vocês, ok? Então, eu vou ler esse relato, vai ser breve, eu vou resumir o máximo que eu conseguir, então se eu der uma engasgadinha aqui, gente, é porque tem coisa que eu não vou falar e também não vou divulgar o nome da nossa seguidora, apesar de que ela disse que não tenha problema algum, mas eu não vou revelar o nome de ninguém, porque afinal de contas é uma coisa muito pessoal mesmo. Então, vamos lá. Najla, eu me relacionei com uma pessoa onde eu conheci no meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa onde essa pessoa chegou e, enquanto ela esperava algo ali, eu tive que fazer a frente, dar uma atenção e nisso tudo começou. Não vou dar seguimento nisso, né, gente, porque a maioria dos casos são assim, não é? Narcisista conheceu, narcisista viu, compreendeu, escaneou, pronto, é essa vítima que eu quero, é onde eles vão investir, ok? Nisso, passamos a nos comunicar com uma troca de telefone primeiro do trabalho e após isso do trabalho acabamos trocando o nosso número pessoal. E como ele estava separado há uns meses, eu também tinha passado por um divórcio bem dolorido, começamos a conversar, iniciamos uma amizade e, não sabendo, não entendendo desse transtorno, não compreendendo que eu já havia vivido uma situação parecida. Essa pessoa estava em um relacionamento anterior onde ele frequentava a Igreja Assembleia de Deus. Assembleia de Deus tem vários ministérios, né, gente? E falava muito dessa ex que só dava valor às pessoas da Igreja, que não se importava com ele, que inclusive o excluía das coisas e ele trabalhava, muitas vezes viajando, pois ele trabalhava em um serviço onde era motorista. Essa é a história que ele contou pra ela. E nesse caso, ele disse que conheceu essa pessoa, que ia na Igreja, que até pregava na Igreja, que tinha várias outras pessoas, às vezes não conseguia ir pelas viagens e tudo, e sempre que ele retornava, essa pessoa anterior estava fazendo uma reunião ou alguma coisa onde ele dizia que nada ele era comunicado. Presta atenção, gente. E quando chegava, já se deparava com aquilo. E falava que essa ex mentia muito e enganava, e que isso e aquilo, e que ele que a ajudou, que ela não tinha nada, inclusive comprou um imóvel estando com ela, onde no meio desse tempo que estávamos conversando, eu comecei a observar algumas falas, mas não dei importância, porque ele fazia uma confusão nas conversas e voltava sempre se colocando como a pessoa certa da história. Onde esse imóvel comprado, na verdade, foi um dinheiro que ela tinha a receber, presta atenção, gente. E ela investiu em um imóvel e nisso, o que que aconteceu? Ele pagava algumas prestações, que era de baixo custo, porque era um imóvel antigo e querendo ou não tinha um trâmite nesse imóvel, que era para pessoas, não sei se de baixa renda, isso é o que ele contou, então era um valor bem pequeno e claro, ele disse que reformou, mobiliou e fizeram todas as outras coisas juntos, foram morar juntos nesse imóvel. E sempre dizendo que ele que havia comprado o imóvel, mas tinha a história onde ela recebeu um dinheiro e investiu no imóvel e claro, ela como já havia sido casada, ela não colocou no nome dele, ela colocou no nome dela e de uma filha, onde essa pessoa, claro, a única coisa que ela tinha em mãos de que moravam juntos no imóvel, era o casamento, que levou mais de 10 anos para que acontecesse. Vou pausar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Então, assim, vamos ver qual foi a dinâmica desse caso aqui. No caso dessa aqui, essa pessoa se envolveu com uma outra pessoa, iniciaram ali e ele, ela comprou um imóvel com o dinheiro dela, onde ela disse que ele que comprou, ok. Mas agora, vamos lá. Se foi ele que comprou, por que não estava o nome dele e dela, sendo que a União Estadual não é de hoje? Por que que essa pessoa colocaria no nome dela e de um filho ou de uma filha? Já é a primeira bandeira vermelha da história, gente. Ok? Ah, tá, pagou as prestaçõezinhas, reformou, mobiliou, mas ele também ia morar e ia usufruir, ok? Foi mérito dele? Não. Isso também, quando chega ao ponto de casar, quando o narcisista ele ainda tá ali, ainda, vamos colocar que ele tá em fase de experiência com a sua vítima, então eles vão tentando várias coisas, pra quê? Pra ter direito no que foi constituído, mesmo que tenha sido com o dinheiro da ex-vítima. Sempre que eu falo pra vocês que tem o lado financeiro da história, ok? Nisso, passados-se anos, se separaram, conviveram por 16 anos juntos e ele não teve direito ao imóvel. Inclusive, a pessoa anterior o colocou pra fora de casa e ele dizia que ela o criticava muito, que ela maltratava e que ela não valorizou nada que ele fez e que ele foi maravilhoso e que ele ajudou até a criar os filhos dela e tudo o mais. Na separação de Fórcio, ela estava já sem trabalhar, tinha algumas dificuldades com família, onde ela cuidava de uma pessoa que era mãe, que ele disse que era mãe dela, por cuidar de tudo, então ela estava em possibilidade de trabalhar, mas então quando foi o divórcio, ela pediu e queria uma pensão, onde ele fez de tudo pra não dar e provou de A mais B que ele não tinha condições e que ela tinha condições de trabalhar. Olha aí, gente, outro golpe. Narcisista nunca pode ter vivido 10, 20, 30 anos com uma ex, sempre ele não vai querer deixar nada. Pensão? Ah, ela não podia trabalhar porque ela cuidava de uma pessoa idosa. Mas pra um juiz, infelizmente, o que acontece? A partir do momento que a pessoa tem suas habilidades, não importa o que ela viva, não importa a dificuldade que ela tenha, não importa se ela cuide de alguém acamado ou não. Claro, a pessoa acamada às vezes tem uma pensão, alguma coisa, mas um salário mínimo, gente, não dá nada. A gente sabe muito bem disso, que uma pessoa aposentada com salário mínimo, às vezes não dá nem os remédios, não é? Alimentação nem se fala. E pra pessoa narcisista, e também dependendo pra justiça, isso não conta, mesmo que ela não tenha ninguém pra cuidar. Aí vem outros trâmites que ela tem que buscar. Ok, Nájula, até aí tudo bem, se separaram. É, nisso ele frequentava a assembleia, pode separar, já não ia mais. Mas nas redes sociais sempre tinha lá as pessoas que ele falou mal do pastor, mal da mulher do pastor, que eram tudo ali conchapado, que eram tudo amiguinhos. Eu sentia ali um ar de rejeição, de desprezo. Mas mesmo assim, eu vi que ele continuava nas redes sociais, conversando, às vezes mandava uma mensagem pra essa pessoa, essa pessoa mandava. Tudo bem, até aí tudo bem. Ele não levei em consideração, afinal de contas ele conviveu nessa igreja. Comigo, eu não tinha o hábito de ir em igrejas, eu não tinha o hábito de ir em religião, porque eu não tenho um templo ao qual eu sigo, mas eu creio muito na espiritualidade, então eu tenho minha forma de me comunicar. E também, essa pessoa passou por fases difíceis, estava sem nada, ficamos um ano, quase dois anos com amizades, tínhamos sim um relacionamento, mais ou menos, cada um no seu canto. Ele vinha, vez em quando, dormia na minha casa e tal, até que um belo dia, eu já estava envolvida, já tinha sido muito amigo pra mim, em algumas fases, me conselhou e tal. Quando pensei que não, veio morar na minha casa. Gente, eu tô olhando aqui pro lado, mas é porque eu tenho que ler, tá bom? Ainda tem que me ler meio de longe, porque sem óculos fica meio difícil. E a letra tá bem engarrafal, aqui tá bem grande. Veio morar na minha casa. A partir do momento que entrou na minha casa, veio todo coitadinho, vitimizado, que tinha acontecido algo difícil, hoje eu vejo que armou uma situação pra vir morar na minha casa. A partir daí, já começou umas manipulações, onde começou a me sugar de uma forma, onde as minhas amizades, o trabalho que eu fazia, com os meus filhos, que eu também tinha filhos. Quando eu falo pra vocês que tem narcisista que gosta de mulheres e homens quando tem filhos, gente, se vocês pensam que eu tô brincando, isso é real, tá? Tem uns que o pivor deles é filho. Você viu que ela falou aqui, que no primeiro relacionamento a pessoa tinha filhos. e essa também tem filhos. E ali, primeiramente, conquistando meus filhos, né? Agradando, mas meio de lado. Eu nunca deixei meus filhos de lado, então eu tava sempre presente. Claro, percebi que tava tudo bem, mesmo que um dos meus filhos não aceitava muito, mas respeitou a minha decisão e ok. Afinal de contas, eu era a provedora da casa. E essa pessoa estava com dificuldades, começou o quê? A investir em algo pra montar um negócio. Hoje, gente, parece que eu tô vendo a minha história aqui. Um dia eu conto pra vocês. E religião não existiu mais. Até que chegou um belo dia e montou uma empresa que gostaria muito de montar, de ter seu próprio negócio. Eu já havia sido uma pessoa que havia tido comércio, sempre trabalhei com o público. E nessa fase, o que aconteceu? Eu praticamente não ia nessa empresa, mas até que essa pessoa queria usar o meu nome pra montar a empresa, devido a eu já ter uma empresa. E eu não tive como fornecer, porque a minha empresa era de um produto, e a empresa que queria montar era de outro. E hoje eu agradeço a Deus por isso. Não conseguiu, não sei como fez, acabou conseguindo montar a empresa no próprio nome. Não vou dizer porque eu não consegui participar, porque ele não deixava eu participar das coisas. E me contava várias histórias, onde eu acreditava. Passado um tempo, um dia eu fui na empresa. Quando eu cheguei lá, eu vi as paredes dessa empresa com cores escuras, vermelho, preto. Presta atenção, gente. E eu falei, nossa, mas por que o vermelho? Por que o preto? Apesar de eu entender que existe várias religiões, existe lei da atração, existe várias coisas, Então, às vezes, pessoas que fazem Feng Shui, acabam até usando alguns métodos, né, para poder atrair a prosperidade. Mas eu estranhei, porque Feng Shui usa formas de organizar o ambiente. Normalmente, as igrejas evangélicas não têm imagens, não têm coisas. Então, estranhei, mas até aí, início eu vi que tinha lá também algumas estátuas, estátuas horrorosas, horrorosas, onde pareciam bichos. Olha só, gente. Eu não sei como chama, mas parecia coisas, uns bichos dentuços, uma coisa esquisita, dentro da empresa e do lado de fora. E eu ainda falei, mas por que esses tipos de imagens? Ah, para afastar as energias ruins do ambiente. Eu, como uma pessoa de muita fé, ligada à espiritualidade, eu estranhei, porque normalmente temos outras formas de fazer coisas para atrair coisas boas. Mas até aí, pensei, bom, como eu não tenho conhecimento, deixei passar e pedi a Deus que protegesse. Mas aí eu vi várias outras coisas, gente, como altar, com algumas coisas, com vela, com cor, e eu também, tudo ali não se encaixava, mas como eu estou dizendo, eu não tinha o real conhecimento. Nisso, passamos anos, a empresa cresceu, essa pessoa começou, já tinha me dado descartes, em algumas datas e épocas comemorativas, como o mês de meu aniversário, como na época do aniversário dele, como também em outras datas comemorativas, como dias dos namorados e tudo mais. E sempre isso acontecia quando eu pegava alguma coisa e ia cobrar. Essa pessoa já dava um jeito de sair fora, ficava um tempo fora e eu não tinha entendimento, ia atrás, tentava trazer de volta. E isso se passou sete anos da minha vida. Nisso também, já havia me afastado de pessoas, meus familiares já havia conquistado e também estava só eu pelos meus filhos, porque esses eram menores e não tinha entendimento de nada e eu tinha que me manter de pé. Mesmo sofrendo, perdi quilos, perdi autoestima, fiquei dependente financeira, fiz algumas coisas para vender, para não faltar no dinheiro, porque eu sempre trabalhei, mas, olha gente, parece que eu estou vendo a minha história aqui, viu? De verdade, de verdade, está muito assim, por isso que eu vim trazer isso para vocês. E nisso começou o quê? e aí nisso pagava as contas, fazia as compras de casa, inclusive até na parte dos meus filhos, um estudava em escolinha particular, começou a pagar, porque meu ex-marido foi um belo de um problema, até que tudo se organizasse para ele dar a pensão direitinho, mas a pensão também não era suficiente para tudo. E sempre me colocando, como não, você ficar em casa é melhor. E eu falava às vezes, ah, eu vou para a empresa, então com você, de vez em quando, ou trazer algum serviço para fazer em casa, porque também já estávamos na pandemia. Ele falava que não precisava, que não tinha o porquê, que eu com as crianças era melhor, que eu em casa rendia mais. Quando eu falava de ir para a empresa para começar a fazer alguma coisa ou algum trabalho, eu falava, mas eu preciso me ocupar porque eu sempre trabalhei, então eu fazia algumas coisinhas para vender e cuidava da casa, acreditando naquilo. Mas comecei a ver que as coisas não se encaixavam mais uma vez, pois começou a ganhar bastante dinheiro, trocou de carro várias vezes no mesmo ano, adquiriu carros também para a empresa e cada vez mais pessoas trabalhando para ele, cada vez mais e sempre falando de serviços, às vezes passava a noite em clavo e eu falava, ué, mas se está assim, por que está faltando, está começando a atrasar as contas? E começou, além de atrasar as contas, deixar as coisas, começar a diminuir as compras de casa, começou já a regular mais o dinheiro e tudo sempre uma coisa muito bagunçada onde aquilo me incomodava. Passado tudo isso, eu comecei e cheguei aos conteúdos sobre narcisismo, mas na época eu buscava coisas de como estava passando pelo deserto no relacionamento, o que é passar no deserto, procurando coisas referente a Deus mesmo, a Bíblia e por incrível que pareça, eu não sei como me veio um vídeo de narcisismo, e eu, como tinha aquela visão de que narcisista era aquele que tinha imagem, que refletia na água, acho que todo mundo, aquele conto, eu deixei passar, mas estranhei e começou-se repetir vindo esses vídeos, até que eu acessei um vídeo em um canal que eu não lembro o nome de quem era, mas eu lembro bem o vídeo, onde falava dos padrões narcisista, o que era uma pessoa narcisista e que não era a diferença do narcisista real com o narcisista do conto, não sei que vídeo é esse gente, mas ela encontrou de alguma forma o universo conspirou, a partir desse vídeo minha antena ligou, eu já estava um bagaço, eu já estava muito fraca emocionalmente, estruturalmente, muito dependente, com muitos medos, muitos traumas, muitas angústias, muita ansiedade e tudo mais que quem estiver nesses vídeos deve estar passando. E comecei a observar as ações, as atitudes, as reações, os comportamentos e comecei a juntar as peças do quebra-cabeça com as falas dessa pessoa, onde eu comecei a lembrar o que falava da ex, onde eu comecei a encaixar quando veio morar comigo e quando eu comecei a olhar mais, observar mais, falar menos, continuar fazendo as minhas coisas e após muitos vídeos que eu assisti, o que eu comecei a fazer? A entender as rejeições que me dava no sexo, inventar que não estava bem, a dormir muito nos finais de semana quando não inventava que ia trabalhar ou viajar também, porque comigo também inventou viagens e essa época ele já não trabalhava mais viajando porque a empresa era fixa, mas arrumava meios e formas. Tem um vídeo seu aqui no canal, onde você fala da mala intermitente, essa pessoa deixou uma mala intermitente aqui em casa. Tudo comecei a juntar, anotar e observar e comecei a agir contra as manipulações desse narcisista e sim, montei um plano de ação pois eu entendi que eu estava repetindo um ciclo na minha vida referente ao meu primeiro casamento onde eu não tinha conhecimento e eu entendi que o universo queria me dar uma nova chance de compreensão. Quando saiu daqui eu fiquei um tempo dependente financeira precisei engolir sapo ser humilhada para que por um tempo ainda continuasse pagando umas coisas até que eu conseguisse me restabelecer então eu me calei fiquei mandando as contas fiquei pedindo muitas vezes algum dinheiro mas sempre fazendo umas coisinhas para mim calada e sozinha humanamente me liguei à espiritualidade busquei forças busquei mais conteúdos onde cada vez mais eu comecei a me restabelecer e voltei aos poucos a ter o meu dinheiro não era tudo mas foi muito abençoado quando passou um tempo eu consegui me desvencilhar onde eu não aceitei mais nada não passei a pedir mais nada comecei a deixar ele lá mudei meu número de celular inclusive comprei um novo celular e com o tempo eu mandei para essa pessoa uma mensagem falando que conforme nós nos separamos porque eu mantei o plano de ação exatamente para que ele saísse da minha casa e eu consegui que ele fosse embora montei como se fosse o descarte quando eu falo para vocês monte um plano de ação que o narcisista se sente muito melhor quando ele descarta ele tem esse prazer porque isso dá um prazer imenso para ele assistam o vídeo anterior aqui o que o narcisista descarta isso para eles é um orgasmo tá gente de se sentir no topo por mais que você ache ai meu Deus é desaforo não gente é o melhor caminho eu mandei essa mensagem relatando o que nós havíamos combinado porque como nós não nos casamos e nesses sete anos e pouco constituímos coisas mas o narcisista saiu daqui dizendo que estava endividado durante quando estava comigo começou a deixar faltar dinheiro e hoje eu compreendo que ele estava desviando o dinheiro pois passado um ano após eu bloqueá-lo porque eu mandei uma mensagem ele me veio com malcriação ali eu aproveitei para bloqueá-lo estou falando para vocês que eu estou vendo a minha história vocês não acreditam por isso que eu falo gente é padrão é padrão e sumi do mapa já estava com número novo com celular novo pois também não sei se estava clonando o meu celular antigo se estava tendo acesso mas hoje vendo os vídeos eu creio que sim que devia me manipular e devia ficar me vigiando não conseguiu me afastar de uma única pessoa que era muito próxima da minha casa que já me conhecia há mais de 30 anos e eu consegui manter essa pessoa foi a única rede de apoio que eu tive apesar dessa pessoa não entender nada mas isso bloqueou um pouco as ações do narcisista porque essa ele não conseguiu puxar para o lado dele as outras todas um ano se passou e encontrei uma pessoa que veio me contar que ele estava em um novo relacionamento e que agora estava em uma religião de ocultismo e que essa pessoa que está com ele trabalhava com ele na empresa era uma funcionária sempre alguém próximo que às vezes o narcisista pode ter até te apresentado mas já estava ali sendo fisgada por si e a partir daí eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça e ver que narcisista tanto com pessoas como com religiões eles usam e manipulam tudo em favor esse meu relato eu espero que ajude a todos e que vocês entendam e se ajudem para sair disso que é o melhor caminho busquem espiritualidade não importa a religião olha que linda aqui gente o conselho dela não importa a religião mas busque o lado luz não devolva pois tudo o que eles fazem querendo ou não volta para eles e eles tentam de todas as formas para se saírem bem deixa eu ver aqui agradeço Nájula aos seus vídeos agradeço ao seu atendimento quando eu passei com você e por ler esse relato e levar ele a frente bom eu vou agradecer aqui a essa nossa seguidora que me mandou isso porque expor gente não é fácil contar não é porque apesar de tudo que ela fala aqui se a gente vai contar isso para quem nunca passou as pessoas vão julgar e vão dizer o que ah imagina mas religião pode se trocar claro que pode cada um se encontra de uma forma aqui não falamos sobre religião aqui não falamos a questão é a forma que o narcisista usa tanto as suas vítimas como também religião eles manipulam as suas vítimas para maldade tirar suprimento e para tirar o que a vítima tem e claro sempre eles vão querer sair com tudo e deixar essa vítima mais fraca possível de todas as formas e com a religião o narcisista também faz isso gente tem vídeo aqui no canal falando com o narcisista quando entra na religião narcisista pode entrar em religião tanto para buscar vítimas como para buscar ajuda se mostrar vitimizado para que a vítima antiga o veja como alguém que se transformou que está buscando a deus que isso que aquilo aquilo outro como também gente narcisista usa a religião para que para tentar manipular o próprio universo para tentar manipular as energias buscando de formas obscuras buscando de formas fazendo trabalhos tanto para as suas vítimas quanto para as vítimas e quando eles se unem no caso dessa que se uniu com uma que já estava lá no ciclo já trabalhava com ele olha para vocês verem enquanto estava com ela e ela não sabia pois quase não ia nessa empresa essa vítima eu vou dizer vítima mas nesses casos eu nem vou falar que é né gente uma pessoa de religião que está geralmente também ela pode já estava de olho nesse patrão não é afinal de contas o patrão estava crescendo deu oportunidade para ela ela conta mais coisa aqui mas eu não vou abrir tá bom não vai ficar muito longo vídeo mas essa vítima de repente se une com esse narcisista no ocultismo tanto para que pintou de vermelho e preto as paredes nesse caso eu não sei se é um bando quando o Black faz eu não sei gente eu não vou falar 100% para vocês porque como eu falo eu não entendo todas as religiões eu tenho uma afeta mas um pouco eu tenho então o que que eles fazem eles usam para manipular e até fazer trabalho para essa ex-vítima e a vítima nova que está com o narcisista muitas vezes além de fazer essas coisas que ele vai buscando para atrair prosperidade também faz para que para que ele se una a ela para que ele largue a vítima anterior tudo calculado tanto de um quanto do outro muitas pessoas que vivem nisso não sei vocês devem saber também fazem essas coisas horríveis sujas mas é uma forma de manipular o universo é uma forma de manipular a espiritualidade achando que é com boas ações mas a espiritualidade gente nada fica oculto por que o narcisista busca espiritualidade de uma forma tentando o que se mostrar alguém bonzinho alguém isso alguém aquilo que acredita lá seja nos orixás seja em Deus seja no que for mas as atitudes desse narcisista perante a humanidade e como um humano não condiz com o que ele está fazendo com o que ele está mostrando com o que ele está buscando e nada fica oculto para esse universo então não acredite se o narcisista está indo em uma religião que ele está indo de coração não acredite se o narcisista se você já entendeu que era o narcisista que você convivia que é uma pessoa duvidosa que é uma pessoa sem caráter ninguém se transforma da noite para o dia gente é isso que vocês tem que entender você passou por uma vida com o narcisista quanto tempo você levou ou está ainda até hoje lembrando disso está reverberando ainda tem mágoa ainda tem ressentimento ainda tem memórias horríveis para você se levantar por mais que você busque a espiritualidade tudo é energia e tudo leva um tempo para a gente compreender às vezes para achar a resposta quantos anos essa pessoa levou passou por um relacionamento anterior onde ela acabou entendendo que era também com o narcisista que foi um relacionamento abusivo e conheceu um outro aqui ela não fala quanto tempo viveu no primeiro relacionamento eu não lembro se fala mas com esse foi sete anos sete a oito anos o que que acontece ela teve que viver uma experiência de anos primeiro depois veio o ex com mais anos até que a resposta chegasse para ela até que ela conseguisse entender que ela estava repetindo um ciclo que ela estava passando por algo e despertou a curiosidade onde ela foi buscar a resposta então quanto tempo levou isso gente essa pessoa aqui tem mais de quarenta anos então o que que eu quero que vocês compreendam o narcisista está hoje numa religião amanhã vai para outra depois vai para outra gente não é porque ele mudou e muito menos porque ele está buscando se transformar de verdade enquanto ele está com uma vítima se ela for de uma religião ele vai até frequentar ali com ela ou às vezes vai até em outra para provocar essa ex-vítima para sair depende do caso como também já já ele vai sair de repente volta de novo para a igreja então tudo para o narcisista é manipulação tanto com pessoas quanto com religião quanto com a espiritualidade infelizmente com essas pessoas não existe nada concreto e tudo que eles forem fazer vai ser em busca tentando somente em prol deles onde está rendendo ele vai ficando mas como eu disse para a espiritualidade nada fica escondido maldade que faz está lá buscando ocultismo para você para fazer mal para você para a tua família seja para o que for na tua vida em qualquer área não se preocupe gente por isso que eu falo se apeguem à espiritualidade fiquem fortes fiquem valentes por mais caidinha que vocês estejam se apeguem porque onde a luz está a escuridão não fica onde existe alguém de pé o mal não se sobressai ele não tem força a tendência é fugir fugir e fugir e todo mal que é feito é como um espelho bateu volta e cada um vai ter que pagar e receber as suas consequências eu nem vou dizer posso até dizer aqui que caia por terra qualquer mal que essas pessoas tentem fazer para você tanto a pessoa narcisista como quem está se unindo a eles nesse grau nessa intenção porque eu vou falar uma coisa que caia por terra porque eu tenho certeza que essa pessoa está mandando para você coisa muito pesada e que eles não aguentariam um a pontinha da unha quebrada se voltar tudo isso para eles mas o universo ele não falha a espiritualidade ela é justa não importa em qual religião é em todas as religiões existe sim gente são energias então energias são debatidas energias são vencidas e as próprias energias brigam entre si para que não se mexa com um justo para que não se mexa com alguém do bem então eles mesmo podem guerrear por você beijo no coração espero que o vídeo tenha contribuído se você for de consulta particular aqui na descrição do vídeo tem o whatsapp só manda lá e nos intervalos de atendimentos eu consigo responder a todos vocês não importa se é sábado se é domingo feriado ou dia santo eu normalmente atendo só que em feriados e finais de semana somente para atendimentos considerados emergenciais ok com horários determinados e com valores também diferenciados da consulta normal mas estou aqui espero que o vídeo tenha contribuído espero que os outros vídeos contribuam que vocês busquem mais informações e se fortaleçam eu vim com esse relato aqui para vocês verem o que é a capacidade de um ser humano sujo que vive da escuridão que fala de Deus mas está cultuando o coisa ruim e isso a maioria dos narcisistas faz não vou dizer todos mas a maioria tá bom minha gente gratidão imensa até o próximo vídeo